Eu Ando Pelo Mundo Uma Casca, Uma Cápsula Protetora Eu Quero Chegar Antes Pra Sinalizar O Estar De Cada Coisa Filtrar Seus Graus Eu Ando Pelo Mundo Divertindo Gente Chorando Ao Telefone E Vendo Doer A Fome Nos Meninos Que Têm Fome Pela Janela Do Quatro, Pela Janela Do Carro Pela Tela, Pela Janela Quem É Ela, Quem É Ela E Vejo Tudo Enquadrado Remoto Controle Eu Ando Pelo Mundo E Os Automóveis Correm Para Que? As Crianças Correm Para Onde? Transito Entre Dois Lados De Um Lado Eu Gosto De Opostos Exponho O Meu Modo Me Mostro Eu Canto Para Quem? Eu Ando Pelo Mundo E Meus Amigos Cadê? Minha Alegria Meu Cansaço Meu Amor Cadê Você? Última Alegria